Oi gente aqui estamos para mais um vídeo, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de experiência. Vai saber se vai dar certo ou não, que eu ainda não testei. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações como sempre. Eu não vou falar muita coisa para vocês não atrasarem, então bora começar logo. Experiência de artes? É. Bora lá. Quer ajuda para fazer alguma coisa? Não. Se eu boto vermelho que eu boto azul. Tá. A gente nunca usou essa tinta. É, a gente nunca usou, só para fazer a minha camisa. Agora eu mexo. Agora o copo laranja, o vermelho quase não aparece. Não é. Acho que dá para diferenciar banho. Banho. É banho. Um azul e outro vermelho. O azul também não é escuro. É, o azul ressalta bem porque ele contrasta com laranja, né? O vermelho não contrasta com laranja porque são ambas cores o quê? Ah, certamente. Não. Quentes. Quentes. Ah, não. Quentes. O vermelho e o azul são cores primárias, mas o laranja e o vermelho são cores quentes. Mas o azul, como é cor fria, aí destaca em relação ao laranja. Acho que está bom aqui. Já está bem vermelho. O meu também já está bem azul. Tá, agora a gente pega, aí a gente faz um azul. Aí a gente faz essa dobra aqui. Esse aqui está vazio. A gente faz essa dobra assim, ó. Essa dobra assim. Pega o outro papel. Assim, ó. Desse jeito. Tá aqui. Eita. Errado. O papel tem outro. Aqui ó. É para ficar um retângulo, né? Calma aí. Aí a gente dobra do mesmo jeito. Pronto. De novo. E... Aí. Pronto. Agora sim. Aí a gente dobra assim, de novo. Ah, tá. Assim. E... Só apertar aqui. Vai apertando. Pronto. Agora a gente dobra assim. Agora a gente dobra no meio. Desse jeito. Ó. Tá dando certo. Assim. Desse jeito. Pronto. Agora a gente abre assim. Bota aqui. E bota aqui. Bota aqui. Pera aí. Ó. Você tá vendo que a água tá escorrendo pra cima. É. Tá sendo absorvida pelo papel. É. Isso que tem que acontecer. Aí. Vai vir aqui e vai formar a cor que a gente quer que é o roxo. E essa água vai chegar e como? Ela vai subir aqui? É. Ela vai subir. Tem certeza que vai subir? Uhum. Tá vendo vermelho? Ó. Eu gostaria. Mas tá bem devagarinho. É. Essa experiência demora um pouco. Ah. Tá. Deixa eu mostrar aqui pessoal. Não tá subindo bem devagarinho. Aqui ó. Tá subindo bem devagar. Aqui do lado vermelho. E aqui do lado azul. Tá subindo bem devagarzinho. Tá indo ó gente. Mal passou o tempo e já tá sim. Chegou ali na ponta. Tá passando aqui. Do meio. Pra cá. Olha. Tá indo aqui. Que cor vai ficar? Roxo. Roxo. Então a mistura de duas cores primárias. Vermelho e azul. Vira uma cor secundária o roxo. Ah. Assim ó. Dá pra ver bem. Como tá indo o líquido. É. É. Continuando aqui o experimento. O líquido vermelho e azul já está quase tocando lá no fundo do copo. Eu coloquei aqui esse papel branco de contraste aqui pra ver. Pra mostrar bem o contraste entre as cores. É uma experiência que precisa de pouca coisa. Copos, papel toalha, água e tinta. É. Só tem que ter alguma combinação na tinta. É. Vai misturar a água com a tinta pra diluir. E tem que ser cores primárias pra secundárias e depois das secundárias em... Terciárias. Terciárias, depois as neutras, depois da... Como é que faz cor neutra? Eu não sei. Como é que faz cor neutra? Eu não sei. Aqui pra vocês verem como ficou realmente roxo. Tá vendo? A água ficou roxa no final do processo. Houve uma falha aqui na metodologia no final. Porque... Não quer falar não? Quando você faz uma experiência desse tipo, você tem que mostrar todo o processo. Ele, na fase final, quando toda uma parte do líquido estava no copo do meio, como vocês viram. E estava misturando as duas cores através daquela ponte, que eram as duas coisas de papel toalha. Ele se apressou e tirou tudo e misturou as duas águas. Aí acabou meio que burlando a metodologia. O interessante seria vocês verem o processo passo a passo e como é que a água ficar. E a água ficou mais ou menos desse jeito aqui, apesar de estar com um volume maior do que estava na hora que terminou a experiência. Pra vocês verem como ficou, né? A mistura das duas cores primárias em uma secundária, que é o roxo ou violeta. Não sei se é roxo ou violeta. Em vez de aprender com os... Ah, aqui ó. Ah, os papéis estão aqui. Vocês conseguem ver aqui os papéis? Olha aqui ó. O papel ficou azul e o outro ficou vermelho. Tá vendo aqui? Um papel azul e o outro vermelho. É isso. Até a próxima experiência. Tchau gente, até o próximo vídeo. Tchau gente. Tchau gente. Legenda por Sônia Ruberti